Olá! Bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso desse canal. Estamos com mais um vídeo. Tomei um energético, agora estou empolgada. Olá! Hoje estamos com um vídeo para dar para os pobres... Dinheiro! Mentira! Estamos com um vídeo para dar para aqueles que não têm condições de ter o Minecraft original ganharem o Minecraft original! Então hoje nós temos um belo percurso para aqueles que não possuem o Minecraft original terem a oportunidade de competir com vários dos outros, de você estar brincando com o brinquedo enquanto eu faço a minha intro... Bom, ela parou. Cerca de 15 a 20 participantes vão ter que passar por um parkour onde elas vão ter que adivinhar qual desses botões é o verdadeiro. Qual desses botões não irá matá-la? Porque se eu clico no botão errado, eu morro. E eu morrendo é a forma mais triste de dizer que eu errei o caminho. Por isso que o caminho verdadeiro é aqui, onde ele vai te levar para outro caminho, bem aqui, onde vai ter uma alavanca que vai explodir TNTs e a pessoa pode morrer se ela puxar essa alavanca. Para abrir o caminho para a escadaria, tomá-la. Por favor, um pouco de salva de palmas para a escadaria. Essa escadaria é gigante, onde eles vão ter que subir sem cair para passar em um parkour de ferro, tá? Eles vão ter que passar nesse parkourzinho de coisas de ferro aqui. E logo em seguida, eles vão, obviamente, pular ali naquela endstone. Ou o que está errado? Eles devem pular no slime ali embaixo, para ir do slime ir para este caminho aqui. E daqui, meus queridos! Daqui, eles têm que, basicamente, usar a técnica do Minecraft 1.14. O que pode confundir eles e eles acharem que é um labirinto. Eu tenho certeza que alguém vai errar. Alguém não vai saber o que fazer aqui. Quando, na verdade, a única coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Pronto! Agora você está nadando. Nadando! Nadando, 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 nadando. Para achar o labirinto e passar! E aí você passa nesse percurso aqui nadando, para chegar em uma parte que é sinistra. A parte de água. O que não é difícil de achar essa parte de água, porque logo no início do mapa, você consegue ver um beacon saindo daqui. Eu vou colocar um beacon para mostrar onde é a passagem. Eles vão ter que nadar nesse oceano aqui com as tartarugas. E eles nadando nesse oceano com as tartarugas, galera. Eles vão ter que ter um tempo limitado para não se afogarem e achar aquela passagem ali, o que não é difícil. É muito fácil essa passagem. Quem não achar é burro. Eles vão passar por aqui e agora tem botões. Tem um botão que não pode clicar, o que, obviamente, não é para clicar, porque se você clicar, você volta para o início do mapa. Não cliquem no botão que eu mandar não clicar. Está ouvindo? Não clica. E aí terão cinco outros botões que vocês vão ter que clicar para descobrir qual o botão verdadeiro. Quatro deles vão te levar para o início do mapa e um deles te levará para a próxima fase, que é um pouquinho sinistra, porque se você encostar aqui, e alguém tem certeza que alguém vai cair aqui. Não é possível. Quando você encosta nesse negócio doente, tudo explode, todo mundo morre. Eles vão passar por muitas dificuldades. Aqui é um caminho de magma, onde vocês têm que andar no shift. O que pode ser nervoso, porque alguém pode estar na sua frente e você não vai poder correr aqui, porque você vai levar dano se você andar no caminho de magma. Então você tem que ir no shift com calma, tá bom? E a partir daqui é um parkour de blocos pretos. Fácil, né? Parkour é fácil. Pelo amor de Deus, né? Vocês choram muito. E depois desse parkour de blocos pretos, vocês recebem uma picareta. Nessa picareta... Esse caminho aqui está tapado, tá? Esse caminho aqui vai estar todo tapado. Nessa picareta, vocês vão ter que quebrar alguns blocos e fazer um caminho até chegar no outro lado. Aqui! Boa! Até chegar nesse outro lado aqui. Porém, a dificuldade desse negócio é o seguinte. Está cheio de superfície. Todos esses blocos aqui são blocos infestados de monstros. Quando eles saírem quebrando, vai fazer o quê? Vai encher de traça. Tudo vai virar traça. E eles vão ter que enfrentar as traças, as baratas do Minecraft, para chegar no último lugar, que é o grande santuário do Minecraft original. Aquele que pegar este bloco primeiro, ganhará o Minecraft original. O santo bloco do Minecraft original. E eu desejo a vocês toda a sorte do mundo para passar por esse desafio. Muito obrigada, Sliminho, que fez esse mapa. E antes de começar, eu devo dizer uma coisa. Se você quer participar, se você quer participar, presta atenção agora. Aqueles que virarem membros do canal vão ter mais chances de participar do Rainha Mandou, que é a série favorita de vocês aqui no canal, e dessa de Minecraft original. Então, vocês, vocês que virarem membros do canal, sempre receberão notificação de quando eu estiver gravando essas séries. Tudo na comunidade. Eu vou estar postando sempre lá e vocês terão a prioridade de estar participando do Rainha Mandou e o do Minecraft original. Então, vira membro do canal e aproveita, tá? Que pode ser a sua chance de virar membro do canal e participar do Rainha Mandou e do Minecraft original. Pelo amor de Deus, você vai perder isso? De ter uma chance de ouvir uma voz linda feito essa e de participar de minigames legais e divertidos, você pode ter as maiores, exclusivas, novidades do canal. Apenas para membro. Então, deixa o like, comenta o que vocês acharam e com 40 mil likes eu farei o próximo episódio de Minecraft original. Então, deixa muito like aqui, divulga para os seus amigos que quanto mais likes tem, mais eu me empolgo para fazer. Para trazer esse Minecraft original e para vocês ganharem. Então, deixa muito like, comenta o que vocês acharam e até a próxima. Um beijo para vocês, vamos para o vídeo. Vamos ver os nossos cobaias, na verdade, né? Vamos recortar os nossos cobaias agora. Uou! Aqui estão todos os meus competitores para o Minecraft original. Alguns deles já participaram dos antigos e fracassaram! Certo ou louquinho, você não fracassou? Esses são os olhos de um rapaz que fracassou. Nós temos também outro fracassado. Su Games, do vídeo passado, que não foi capaz de ganhar o Minecraft original. Mas agora, eu vejo nos olhos deles esperança para terem o Minecraft original e quem conseguir passar todo esse percurso estará vencendo. Porém, apenas aquele que conseguir pegar o bloco de terra sagrado ganhará o Minecraft original para ele. Então, aqui estão eles. Prontos? Três, dois, um, valendo! Vai, 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 vai! E agora eles saíram correndo, galera! Agora eles têm que passar o primeiro desafio. Saber qual é o... Fracassou já, hein, Rafa? Pelo amor de Deus. Saber qual é o botão verdadeiro, que está todo mundo fracassando? Está todo mundo indo no mais, perdendo o mais fácil, velho! Como é que pode? Meu Deus! E ninguém acerta o botão verdadeiro. Opa, opa, opa. Calma aí. Será que eu soltei uma visão? Será? Ah, Lu! Boa! A Lu agora! Passou por uma trollagem, vai morrer. Tchau, Lu! Saiu viva! Boa, Lu! A Lu foi a única que descobriu o percurso. Não sei se todos os outros descobriram, mas a Lu agora... É o Lu, né? É o Lu. Está pertes a subir toda a escadaria da vitória. Meu Deus, a galera viu o Lu indo pra lá e agora estou no Shoe Games. Olha o Shoe Games, o grande sofredor do vídeo passado. Finalmente está tendo seu momento de brilhar. Oh, estou com a fé na lua, hein? Talvez é... Uh, Lu! Meu Deus! Uh, Lu, Lu... Morreu. Não estou mais. A fé foi embora. Acabou. Mas agora o meu olho brilha fielmente com muita, muita felicidade para mais uma pessoa. Ai, meu Deus, um fantasma. Bora, fantasminha camarada, você consegue. Ai, meu Deus, faça o parkour fantasminha. Yeah! Ele conseguiu fazer o parkour. Ok, agora a única coisa que ele tem que fazer é acertar a passagem lá embaixo. Se jogue, acerte a passagem, fantasma. Vai, fantasma! Bole! Isso! É agora. Meu Deus, se ele tem que acertar de primeira, se não, já era. Ih, já era, já errou. Tchau! Ok, doce de cereja. Ah, meu Deus, velho! Vocês são uma decepção pra mim! Aí, fantasma, fantasma foi o único que chegou perto. Dessa vez eu acho que o fantasma vai ganhar, galera. Comentem quem você... Oh, ele passou a bola! Agora ele tem que descobrir como que passa daqui. É só ele saber a mecânica 1.14 do Minecraft. É a única coisa que ele precisa saber passar daqui. Mas, galera, eu acho que o que tem potencial de passar desse Minecraft original e ganhar agora é o fantasma. Ele só tem que saber a mecânica da 1.14. Vai, fantasma! Você consegue, meu amigo! Não olhe pra mim, não dá nem dicas. Bora, meu amigo! Você não sabe do Minecraft? Eu fiz vídeo sobre isso! Eu tenho fé que alguém vai chegar aqui e vai te ensinar como é que se faz, tá? Enquanto isso, fica aí. Já chega o seu oponente. O Gui... O Gui... O Gui conseguiu! Vamos para o Gui! Ai, meu Deus, eu quero ver se ele vai fracassar agora no pulo. Gui, não fracasse. Gui, não fracasse. Gui, só você pular no slime, Gui. Ai, fracassou. Fracassou. Será que ele consegue ainda? Ele conseguiu! Boa, Gui! Boa! Opa! Ah, não. Agora temos o Gui e o fantasma tentando desvendar o mistério da Trapidora de como você passa nesse desafio. É muito fácil! Ué, agora a gente vai parar o Gui. O Gui caiu do servidor. Ele voltou! Ah, o fantasma descobriu! Boa, fantasma! Boa! E o Gui logo em seguida descobriu também. Meu Deus do céu! Olha essa competição aqui agora! O Gui ou o fantasma? Qual é o seu time? Ah, vai, de quê? Vou embora. E eles passaram. Agora, eles têm que nadar para a passagem secreta ali embaixo. Vamos, galera! Nada com as tatarugas! Meu Deus do céu, velho! O bom é que eles não conseguem chegar nada debaixo d'água. Acharam. Eles não conseguem chegar nada debaixo d'água porque tá bem escuro pra eles. Eles estão no aquário. Vamos, pessoal! Vocês conseguem só entrar no buraco ali que tem um lugar. Pessoal, eles morreram afogados? Foi uma impressão minha. Eles morreram afogados. Será que se eu colocar um botão de trollagem dizendo que é Spawn Point e eles vão clicar e morrer e vão cair nessa trollagem? Deixa eu fazer um teste. Aqui eu coloco barra aqui o arroba P e aqui eu coloco Spawn Point. Vamos ver se eles vão cair nessa trollagem? Aqui está a minha trollagem, galera. Já aconteceu isso em vídeos passados. Não é possível que eles caiam na trollagem aqui do Spawn Point. Shoe Games, não. Shoe Games. Se você... Ah, ele ignorou o Tatao! Ah, gênio! Ok, então agora o Gui, o Fantasma e o Shoe Games. Será fantasma? Sei lá. O Gui tem que achar, galera, aquela passagem ali para poder estar próximo de ganhar. Bora, Gui. Bora, Gui. Nada, menino. Está andando, rapaz. Começa a andar aí. Agora, agora. Vamos ver se o Fantasma vai cair na minha trollagem. Nem olhou a patrolagem! Meu, como é que eles não estão vendo simplesmente passagem ali? Tem um cumbico saindo dali, velho. Tem um brilho mostrando onde é que é a passagem. Como é que vocês não estão vendo a passagem, meu Deus? Está todo mundo com medo de morrer afogado. Meu Deus, eles estão indo em direção. É agora, galera. É agora! Boa! E o Shoe Games continua fracassando. Não me impressiona. Ok, o Gui agora tem que achar... Não clica. Ele não clicou. Boa! Errou o botão. Ele errou, não foi? Ele está indo. O Gui está indo novamente. Eu acho que o Gui vai ganhar, hein? Ele só tem que acertar qual o botão correto para ele passar para a próxima fase. Gui, não tem dicas aqui, meu querido. Vamos! Não clica no mesmo botão que o fantasma, hein? Não clica. Não clica. Ele clicou no mesmo botão com o fantasma. Por que eu não estou impressionada? Ok? Ele vai clicar no botão que diz para não clicar? Não! Boa! Porque se ele clicar ele está morto. Vamos, meu querido? Você consegue, fantasma? Clica no botão certo, fantasma. Bora, fantasma! Bora, fantasma! Clica! Ele clicou no mesmo que o Gui. Shoe Games. Bora, Shoe Games. Finalmente você está aqui, Shoe Games. Não clica. O Shoe Games tem que decidir qual o botão que ele vai clicar. Dito que ele está cagado, acha que não é nenhum desses botões. Ele acha que o botão está ali dentro. Seria genial, né? Seria genial se o botão estivesse ali. Vamos lá. Temos três pessoas, cinco botões. A chance é maior. Vamos embora. Eu estou achando que alguém aqui clicou no botão que não era para clicar e eu estava simplesmente olhando para a tartaruga. Ai, meu Deus, velho. Ok? O Gui está tentando clicar no botão mais alto e ele voltou para o início. Que vida triste, não é mesmo? Que vida triste. Olha quem voltou, se não é o fantasma! Quem é o fantasma? Qual que é o botão agora? Só falta um botão que eles não clicaram, mas eles não sabem que falta esse botão. É esse mesmo. Esse é o botão certo, mas as panelaas não estão pegando, meu Deus. Calma aí. Está chegando muita gente aqui agora. Olha! O fantasma está indo. O fantasma está indo desviando de tudo. Bora, fantasma! Bora, fantasma, desviar! Não morre! Não morre, fantasma! Não morre, fantasma! Você está indo bem, fantasma? Boa! Eu estou achando que o fantasma vai ganhar, galera. O fantasma vai ganhar porque os outros frouxos não estão clicando no botão. Eles não estão clicando no botão. Eles sabem qual é o botão, mas eles não querem clicar. Vamos, fantasma, vai ganhar! Meu Deus do céu, velho. Eu estou ficando nervosa. Eu juro para vocês, eu estou ficando nervosa com esse pessoal aqui que não clica a merda no botão. Vamos, Gui! Vamos! Ok, agora o Gui tem que passar. Ele tem que passar do outro. O Shu Games está correndo, o Gui está correndo. Se um morrer, mata o outro. Se um morrer, mata o outro. Olha esse obstáculo! Olha esse nervoso! Ok, agora eles têm que correr para chegar no Shu Games. Não, eles estão correndo, literalmente. Eles estão realmente correndo. O Gui está correndo. Nossa, está muito nervoso. O Gui está muito nervoso, velho. Porque é um dos últimos desafios. Meu Deus, meu Deus! Não! O quê? Não! Ele está quase! Ok, eu estou achando que o fantasma vai ganhar. Se ninguém pedir o fantasma desse negócio, ele vai acabar ganhando, galera. Eu estou ficando nervosa, galera. Estou ficando nervosa por eles porque agora ele tem que achar um caminho para passar aqui sem que ele morra. Porque, pelo amor de Deus, o fantasma está sendo valente, hein? Meu Deus, o Shu Games está vindo. O fantasma está tendo dificuldades, como vocês podem ver, para passar aqui do negócio. Bora, meu querido, bora! A única coisa que ele tem que encontrar é um caminho. Ele tem que encontrar um caminho em que ele possa passar para ele poder ganhar, não é mesmo? Mas o Shu Games está ganhando dele. O Shu Games, como vocês podem ver, está com trauma do episódio anterior. Ele está simplesmente jogando o card para ver se tem algum tipo de barreira. E o Shu Games está ali procurando uma maneira de sobreviver ao ciberfíde. Ele vai acabar limpando o caminho para o Shu Games, velho. Bom, como eu sei que eles vão demorar no último desafio, vamos dar uma olhada nos outros participantes. O Lu agora está fácil de passar. O Quack também. Vamos ver se o Lu vai acertar o Lu, bora, cua, que bora o Lu. Que graça, todos eles estão na mesma cara. Ninguém dá dica para ninguém, né? Todo mundo se odeia. Oh, o Lu foi, o Lu foi. Pou a Lu, pou a Lu, pou a Lu, pou a Lu. Vai, 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 vai. O Quack também. O Lu e o Quack está indo. O Lu e o Quack está indo. E pelo visto, só o Shu Games sobrou aqui no caminho do ciberfídeo. Bora, Shu, quebra. Vai morrer, homem. Vai-te embora. É só você atravessar essa parede. Não quero ver o menino para ser tão frouxo quanto esse. Está com medo de umas baratinhas. Ó, menino, você me envergonha. Você me envergonha. Vou caminhando pelo bosque enquanto seu lobo não vem. Já viu? Estou zoando. Ai, Quack, não! O Shu Games ainda continua na dele aqui tentando passar desse negócio. Como vocês podem ver, ele está com um pouco de dificuldade para passar esse caminho aqui agora. Não é mesmo? Temos a Lu e o Shu Games, tá? Quem pegar o bloco de terra primeiro, venceu. É isso aí. E olha que está voltando das profundezas se não é o fantasma. Meu Deus do céu, galera. O Shu, o Shu está passando do caminho. O Shu está conseguindo passar do caminho. A picareta quebra uns blocos e outros não. Ele só tem que achar o caminho correto aqui agora. Mas os outros dois estão chegando. Ok, esse está ficando acirrado, hein? Esse desafio aqui está ficando acirrado. Porque está todo mundo chegando junto no final aqui. Será que eles iam se assustar se eu colocasse um Creeper? Estrelagem básica, Minecraft-ano, né, galera? Cuidado. Está voltando alguém. Alguém morreu aqui? Quem morreu? Alguém morreu, hein? Estou sentindo que alguém morreu aqui, hein? Na trollagem. Não é mesmo? Eu acho que alguém morreu. O fantasma está decidindo ir para o outro lado. Ele é esperto, hein? Ele está indo para o outro lado aqui agora. Bora, fantasma. Você consegue. Se bem que o Shu Games e o Lu estão muito perto do final. Se eles não morrem, você precisa de quantidade de ciberfish. Olha quantos ciberfish! Corre, galera! Corre, se eles não morrem! Bora! Corre, corre, corre! Isso, isso! E tem o Creeper ali esperando eles. Meu Deus! Olha quantos ciberfish! Ih, Shu Games foi embora junto com o fantasma. Estão surgindo desafios a mais, galera. Se primeiramente não conseguem passar naquela muralha ali. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos passar na muralha. Olha lá. Olha a muralha ali. Está chamando vocês. Vamos, Shu Games, fantasma aqui agora. Vocês conseguem. Vocês conseguem. Ou não, né? Nunca se sabe. Demora! Pelo amor de Deus, galera. Só que quebrar bloco. Olha, lá vai o fantasma, hein? Ai, ai, caiu. Lá vai o fantasma, hein? Talvez ele consiga. Só ele que não sabe a picareta. Vai de embora, fantasma. Bora, 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 bora. Quebra! Quebra, fantasma! Vai, quebra, quebra! Não, quebra! Vai! Não, quebra! Não, quebra! Ai, meu Deus do céu. O menino fruto. E olha quem está chegando ali, se não é o Lu! Bora, Lu! Vamos! A única coisa que eles têm que fazer é cavar reto, velho. Eles não estão cavando reto. A única coisa que eles precisam fazer é cavar reto. Meu Deus. Ih, Lu, foi embora. Fantasma encurraladíssimo, levando a mordida de uma barata. Meu, ele só tem que cavar reto, velho. A única coisa que ele tem que fazer é cavar reto. É só cavar reto, meu querido. Só cavar reto. Bora, bora. Cava reto aqui. Cava reto que você consegue. Você vai morrer, fantasma! O chute tem que matar! Eu vi! Ok, o fantasma está numa situation que vocês não têm ideia do nível da situation de que ele está aqui agora. Olha a situation. Está cheio de se ver ficha atrás dele e ele está num bloquinho. Meu Deus. Ele está achando saída, galera. O chute... O fantasma está achando saída, galera, para pegar o Minecraft original, galera. O fantasma está muito... Ih, o chute não está. Foi embora. Vamos, fantasma! Você está quase lá, meu querido. Você está quase lá. Está tão perto. É só mais um bloco. Ele está um bloco. Um bloco da vitória, galera. Um. Meu Deus, ele conseguiu! A única coisa que ele tem que fazer é pular aqui. Ele só tem que pular aqui. Não sei por que ele está quebrando ainda. É só ele pular para cá. Pula para cá! Pula para cá, fantasma! E você ganha! Se alguém chegar atrás de você e passar de você, você perde, cara! Pula, fantasma! Pula! Você não pode fazer ponte, meu querido. Pula! Meu, eu estou achando que alguém vai chegar. Passar do fantasma. Ih, ele vai acabar perdendo, velho. Porque ele está frouxo aqui, não consegue pular. Pula! Ele passou! Meu Deus! Ele conseguiu! O fantasma conseguiu! Pula, fantasma! Pula, fantasma! Parabéns! Galera, ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Ele ganhou o bloco de terra. Pula, fantasma! Ele conseguiu, galera! Ele ganhou o Minecraft original! Palmas para o fantasma! Palmas para o fantasma, meus queridos! Palmas para o fantasma! O fantasma conseguiu! Ele ganhou o Minecraft original! Parabéns, fantasma! Parabéns! Uh! Uh! Que felicidade! Ah, que maravilha! A minha bicã fralhou. Fralhou no final. E eu não consegui dar o recado que eu precisava dar. Enfim! Galera, o fantasma ganhou! É isso! Esse é o recado. Eu quero todos dando parabéns para o fantasma aí na descrição. Não, nos comentários. Deem todos! Muitos parabéns para o fantasma aí nos comentários. Porque ele ganhou o Minecraft original hoje! Eu sei que vocês, muitos de vocês, não possuem o Minecraft original. Então, eu estou empolgada de poder dar essa oportunidade para vocês. Pega aqui na minha boca. Pega aqui. Eu quero falar para vocês que agora o Minecraft original, essas séries que eu vou estar fazendo aqui no canal de Minecraft original, Rainha Mandou, todas vão estar sendo exclusivamente selecionadas para participar, sendo membro do canal. Se você for membro do canal, você vai ter a chance de participar agora do Rainha Mandou e do Minecraft original. Vocês vão ter prioridades agora. Então, eu sempre vou estar postando na comunidade quando eu estiver chamando vocês para participar desse tipo de série no Minecraft comigo. Tá bem? Então, fica ligado. Vira membro do canal. Que agora o Baco vai ser doido. Que vai ter mais recorrente essas séries, essas coisas que o canal. Então, não esquece de deixar seu like aí embaixo para o próximo episódio. Não esquece de deixar muito like e comentar se vocês gostaram desses desafios. E não se esquece também de divulgar para os seus amigos. De se inscrever no canal se você não estiver inscrito. E ativar as notificações se não tem ativo. Porque tem sempre vídeo aqui. Todo dia tem vídeo novo. Então, se inscreve, ativa o sininho e dá parabéns para o Ghost que ele ganhou. Muito obrigada a todos os participantes. Muitos deles vão participar ainda novamente, que eu prometi para alguns deles que eles iam participar. Mas não se esquece de virar membro. Tá bom? Para você ter a chance de participar de um próximo. Tá bom? Você pode ganhar o Minecraft original ou você pode participar do Rainbow. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!